Tá, acho que não vou precisar usar a habilidade de cor aqui não, dá pra usar no chefão, se bem... E galera, beleza tudo bem? Seja, deixa o like, se inscreva no canal, isso aqui para mais de... Terrataruga ninja lento, isso eu fiz aqui já, eu lembrava que eu tinha ficado no Guerreiro 3, acho que eu caí, né? Enfim, pacote aí, né? 1.300 pontos e 10 dos pontinhos de prata, que é delícia, né? Essas coisinhas aí, missão, cheguei no level 32 finalmente, né? E eu acho que talvez nesse vídeo eu vá tentar enfrentar de novo o capítulo, o chefão do capítulo 4, né? Se eu estou prometendo virar no início do vídeo se eu fiz isso ou não, né? Mas eu não, porque eu tô gravando. Vamos ver até um pontinho do Aranha Beats. Não dá nada de bom. Tá, vamos para todo mundo, né? 700, mas eu tô com 26 mil, né? Dá pra ocupar todo mundo de boa. Tô no 32 agora. O que que falta arrasar? Só falta isso, né? Não, falta dois desse. Falta dois pontinhos desse. Dois desse. Se não me engano é HQ, né? Isso aqui é uma HQ. Se o jogo me mostrasse, eu ficaria agradecido, né? É HQ Mortos Malévolos. Falta só mais uma que não vai vir agora. E sim, na verdade, não vai vir agora. Veio agora. Tá. Oito mais oito. Dezesseis, vinte e quatro. Aí eu preciso de doze, dezoito. Aí oito, tá. Só falta esses quatro. Se eu conseguir esses quatro já upo arrasar. Ele já vai ser o primeiro a ficar pronto, né? Com as habilidades todas upadas. Uma. Vamos contar, ó. De novo. Se o jogo der assim, eu agradeceria. Obrigado. Falta duas e tem duas. Ou seja, agora não vai vir. Quer ver? Viu só como veio? Por isso mesmo que eu falo que agora vai vir. Viu? Aí como não veio, por isso que agora também não vai vir. Olha só. Viu como eu prevejo? E agora, com certeza, não vai vir. Veio. E agora, Hazar. Habilidade um cinco. Segunda habilidade no quatro. E a habilidade de número três, na série três, né? Nossa, esse negócio só no capítulo cinco. Uma maleta, eu acho. Enfim. Hazar. Agora é o primeiro já que tem todas as habilidades upadas, né? Rapaz, eu já upei aqui do meio do cabelo de metal. Rapaz, faltam só essas duas. Enfim. Tem umas missãozinhas completadas aqui, ó. Conquista. Conquista. Nossa, sete mil de mitogênico, né? Olha só, galera. Falta pouquinho, hein? Já passou da metade, inclusive. Consegui comprar? Não, não consigo comprar. Enfim, eu acho que eu vou, né? Normal. Deixa eu ajeitar isso aí, né? Bora tentar. Eu tô... Todos eles estão dois levels acima do chefão. Enquanto os bichos mais fraquinhos, que são meio que os capangas, né? Estão dois levels abaixo. Quatro levels abaixo. Vamos ver se dá, né? Bora, se o jogo... Acho que eu tava com sonsinho, é só impressão. Tá, vamos tentar economizar as habilidades pro final, né? Menos a do cabelo de metal em binário. Se bem que, se não me engano, nessa fase, a segunda horda tem uns... Um monte... Água-viva, né? Chatona. E também agora só tem dois bichos, nem vale a pena. Ó, atacou. Tá, vai atacar agora? Não. Vai dar tempo. Ah, perdeu a barra até. E morreu, né? Nem adiantaria. Agora tem... É, agora tem um monte, ó. Esses bichos tudo aí são chatos. Por isso guardei aqui, ó. Primeiro, finaliza esse. Agora ataque em área, pra causar dano em todo mundo, né? Olha só que delícia. Tá, vai curar? Não. Não lembro se é o azul ou o outro que cura. Acho que é o azul que cura, né? É o azul que cura. Ah, nem adianta usar habilidade. Só perdeu um pouquinho de vida. É, agora complica, né? Só posso usar habilidade normal. E ainda os bichos estão com resistência, né? Isso. Isso. Essa cor vive é muito chata, mano. Isso aumentou o ataque também. Ah, ferrou. Acho que nem vai dar pra... Vou ter que usar a habilidade de cura do Leonardo aqui. Se bem que... Ah, agora acabou o efeito, né? Deixa eu analisar esse bicho aqui, porque senão ele cura depois... Né? Pronto. Tá, acho que não vou precisar usar a habilidade de cura aqui, não. Dá pra usar no chefão. Se bem que... A vida tá baixíssima, né? Tá, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Se isso eu arrisco. Cura, vai. Melhor curar pra garantir. Só. De qualquer jeito, nem todo mundo chegou na vida máxima, né? Não, mas eu uso um daninho, tá? Esse daninho não importa tanto. De qualquer jeito ele ia atacar, né? Mas agora se foi. Tá. Agora é o chefão. Tô dois leves acima, né? É possível que eu vou perder, né? Eu não posso... Não pode ninguém morrer. Eu estou com todas as habilidades. Menos de daniar que vai ser a mais inútil, né? Mas eu estou com todas as habilidades... Podendo usar, né? Começando aqui. Já manda o espinhozão aí. Tá, dando prolongado. Bom demais. É... Vai, tenta diminuir a velocidade dele, vai. Boa! Usa aqui. Tá, 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 tá. Tá, usa aqui. Diminuindo a velocidade dele já ajuda demais, meu amor. Tá. Quem tem vantagem contra o azul? Roxo, né? Cabeja de metal que tem vantagem contra ele. Nossa, menos defesa, mais, mais. Nossa. Já ganhando. Mesmo que causamos esse daninho, é um daninho muito fraco, né? Finalizou agora? Não, o Cabeja de metal vai finalizar? Yes! Chefão do capítulo 4, 3 shurikens. Agora não tem desculpa para eu upar todo mundo, né? Agora tem 3 shurikens, tá? Será lá. Agora não tem desculpa. Ainda havia até um joystick que eu preciso, né? Para o... O... Eu e de metal, ó. Preciso de 4. E preciso de mais controle de TV. E mais telef... Celulares, né? Enfim, tem que farmar mais agora, né, galera? Então, se eu tiver um tempinho de semana em off, eu farmo um pouquinho. Não farmar assim para já upar eles. Mas, pelo menos, pegar meio que metade de suficiente para cada um. Para em vídeo, só pegar mais metade e já ter todo mundo pronto, né? Não lembro se era só ele... Oito... Ou dezesseis, né? Mais alguém precisa? É... Vai fazer mal passar, não. De qualquer jeito não vai dar, porque eu vou precisar de dois joysticks ainda. Tenta pegar o joystick, vem. Não veio. Acho que vai vir nenhum. A chance é baixa, né? Não vem. Mas com item lendário, não vai vir, ó. Tem só mais quinze. Viu? Última chance. Vem, por favor. Vem, 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 vem. Nice! Tá. Itens lendários, já tenho, né? Agora o que falta é oito controles e... Onze celulares, né? Para aí sim, conseguiu já upar o cabo de metal. Que aí depois dele vai ser o Esquisito. Depois o Alinha Beats. Depois o Leonardo, né? Mais conquista? Consiga todas as estrelas do capítulo 4 no modo normal. 500 de XP. Olha isso. Já tô pertinho do level 33, galera. Boa demais. Isso aqui no difícil... Qual o level? Ah, eu não consigo nem ver o level, por causa que não tem pizza, né? Vou achar aí que o chefe é um level 45, por aí, né? No modo difícil do capítulo 4, né? Bem, mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se não deixaram. Se inscreva para os nossos inscritos. Amo vocês. Tchau, galera. E aí, galera, fui. 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 Não, tô usando sua tona. Não. Lave em manos. Fui. Ó, né? Ó. Será...